Música Para nós que somos brasileiros e que nascemos da descendência europeia, consideramos que o que a Europa tem a aprender com o mundo, ela já está aprendendo. O que ela fez foi dinamizar e divulgar e impor na sua colonização toda a sua cultura, todo o seu saber, todo o seu autoritarismo em relação ao conhecimento, em relação à questão de como as famílias e a sociedade e o mercado se proliferam. E é óbvio que isso em algum momento ia ter uma paralisação, porque não é possível que os seres humanos tenham que continuar sendo dominados ao longo de sua história. Mas também o que a Europa tem que aprender com o mundo é como a gente, nesse determinado momento onde entramos em crise, onde as questões tanto pessoais quanto econômicas financeiras, e quanto de geográficas de localização, dos recursos naturais entram num momento catastrófico como esse, é que a gente precisa ser bastante criativo e pensar na sua articulação com os países e com os povos nos quais ela antes colonizou e que agora já buscaram soluções e estão aí crescendo, não só crescendo na sua população, mas crescendo na tecnologia, crescendo no conhecimento, crescendo na sabedoria, crescendo nas oportunidades culturais, nas alternativas econômicas e sociais, nas políticas de atuação social com os recursos naturais também, com a proliferação aí do uso dos recursos da natureza, que estão buscando alternativas para que a gente não precise mais tirar tanto da natureza, mas sim preservar a natureza para que o ser humano continue sobrevivendo. E a questão do conhecimento é porque a gente precisa que o nosso conhecimento seja livre e que a gente passe o nosso conhecimento para outros, outros e outros, não apenas deixando que a marca do nosso conhecimento seja de poder e significado de poucos.